Na última agora, na música com o John, no Tiro, Porrada e Rima, eu meio que tava puto com a coisa que aconteceu e descontei, aproveitei a música pra poder descontar. Você poderia explicar um pouco dessa situação que aconteceu, cara? O que você pode falar? Eu poderia até explicar assim, tá ligado? É um bagulho meio que do passado, mas é o seguinte... É sua vivência, né? É, é vivência, coisa da vida que acontece. Que meio que aquela parada toda de sequestro e etc e tal, aí aconteceu que a mãe da mina meio que não apoiava na poia, tá ligado? Não sei hoje em dia como é que ela é, porque sogra é foda, tem dia que ela tá benzona e tem dia que ela tá o diabo, tá ligado? Só que de sete dias da semana, seis ela tá o diabo, tem uma que ela tá boa, às vezes. Aí aquela coisa, é a minha mina, que hoje é minha esposa praticamente, estamos praticamente casados, nós moramos juntos, então, né? Aí ela estava grávida, ela engravidou e nisso a mãe dela, ela teve que voltar, que ela tava com a irmã e etc, bá. Aí a mãe dela descobriu isso, ela já estava lá em Brasília, né? Porque ela tava com a barriga já, a mãe dela meio que fingindo que nada tinha acontecido, bá. Aí a mãe dela veio, meio que falou que, falou umas merda, coisa de estresse de mãe pra hora, tá ligado? Ah, vai, tem que, vai abortar, vai cuspir pela boca, essas merdinhas que mãe fala sem saber o que tá falando. Aí aconteceu meio que isso, aí aconteceu que vários estresses, ela expulsou a mina de casa e o caralho a quatro. Com esse estresse todo, a mina perdeu o filho. Sendo que antes da mina perder, quando eu estava de barriga ainda, ela já tava falando na minha cabeça várias merdas, entendeu? Como que se eu fosse... Porque normalmente, quando uma pessoa não mora no Rio, todo mundo que mora no Rio é meio que bandido, entendeu? Não presta, essas coisas assim, porque só porque é bandido... Então tinha um preconceito no caso. É, tá ligado? Pô, se você é preto e mora no morro, você é bandido, entendeu? Então meio que era aquele preconceito de, ah, não sei o que, é... Ficar falando pra, pô, ele engravidando vai assumir, o caralho a quatro. Sabe como é que esse pessoalzinho é, tá ligado? Essas coisas de... Duvidar, né? Gente que se acha, acha que é um pouco melhor do que as outras pessoas, tá ligado? Mas não sabe que eles passam pelo mesmo perrengue todo dia, tá ligado? Exatamente as mesmas coisas, tá ligado? Se manter vivo. Que hoje todo mundo pensa no dia seguinte só em se manter vivo. Qual que que eu vou fazer amanhã? Vou me manter vivo, tá ligado? O que que eu vou comer amanhã? É o foco de todo mundo, tá ligado? Aí aconteceu tudo isso e acabou que eu falei que... Nada que ela falava era verdade, o caralho a quatro. Que eu ia assumir sim, que a menina se... Ela expulsou de casa, foda-se, ia morar comigo, tá ligado? Que não ia ficar na rua, que não tem esse negócio de... Ah, não é porque eu sou preto, favelado, porque eu moro no morro, porque eu sou do Rio de Janeiro, que eu sou vagabundo... Não, mano, tá ligado? É... A cara aqui é de criança, tá ligado? Só que eu tenho 21 anos, já vivi pra caralho. Parece pouco, parece pouco, mas eu já vivi pra caralho, tá ligado? Eu fui criado sem meu pai, então tipo assim... Era mãe, vó, irmã, tia e primas. Viu algum homem na família? Não, não tinha, eu era o único. Então eu fui criado no meio de mulheres, tá ligado? Então eu sei respeitar a mulher, tá ligado? Minha mãe me deu educação, minha avó me deu educação, o mundo me deu educação, tá ligado? Então foi um bagulho que aconteceu mesmo que eu descarreguei meu ódio nela, tá ligado? Descarreguei, descarreguei tudo que eu não tava mais aguentando falar. Tudo que eu não tava mais aguentando escutar dela, eu descarreguei. A música foi tipo uma forma de... De extravasar, porque não é diz, tá ligado? Rap é isso, mano. É, muita gente falou que, ah, o Johnny só é MC, só faz diz, cara. Johnny só faz diz, diz. O que você poderia falar? Porque pelo que eu conheço você, cara, na realidade o que você escreve não é diz pra querer crescer em cima de alguém com mochila, como você nem precisa disso. No caso, você apenas escreve os seus desabafos, as coisas que acontecem no seu dia a dia, tá ligado? Diz é meio que quando... vamos botar, o que que é diz? Porra, Bacchuto Bruce fez uma diz. Aquilo foi uma diz, ele falou os nomes. Ele atacou diretamente as pessoas, tá ligado? Não tinha nada a ver com o dia a dia dele, não vive nada... Ele foda-se, ele não gosta daquelas pessoas que atacou porque ele quis e falou o nome, tá ligado? Eu, mano, eu meio que eu... As pessoas hoje em dia tem essa graça de fazer música inventando, tá ligado? Tipo assim, ah, é... É... Não sei o que, não sei o que lá. Eu tenho... Eu tenho... Os melhores revolvers. Ah, eu sou o... O pica, o cara... Não, eu não sou nada disso, tá ligado? Eu não sou mais foda de todos. Eu não tenho os melhores cordões, os melhores relógios. Eu não tenho uma casa... Mano, eu sou normal igual qualquer um, tá ligado? Então, se eu parar pra escrever alguma coisa, eu vou escrever sobre o meu dia a dia, tá ligado? Eu vou escrever sobre o que eu quero escrever, tá ligado? Eu vou escrever o que eu quiser escrever, tá ligado? Não é porque eu faço uma música pensando em alguém que vai ser uma diz, tá ligado? E eu sou assim, mano. Se for assim, todo mundo tá fazendo diz pra todo mundo. Todo mundo bota o nome de alguém, todo mundo manda em direta. Diz pra... O Brasil tem um monte. Diz pra... Todo mundo faz diz pra todo mundo então. Mas só que se vim de mim é diz. Então, como tudo se vim de mim é diz, eu tô um pouco me ferrando, tá ligado? Eu vou continuar fazendo, é isso. E tu sempre foi polêmico, minha cara. Tu é considerado que eu me ser polêmico, que não tem medo de falar o que acha, tá ligado? Tu acha que essa virtude te atrasou ou te ajudou mais na tua carreira? Pô, eu vou te falar. No começo eu pensava que tava me atrasando. Sendo que no começo eu estava me atrasando, tá ligado? Não era... Não era nada de... Era a tua postura em si. É isso. Era a minha postura em si. Não era... Eu... Sei lá. Ah, porque eu sou... Eu falo a verdade. Ah, ninguém gostar de mim. Não era isso, tá ligado? Não é isso. Era como você fala a verdade, no caso. Não, não. É isso, tá ligado? É como eu... Eu não sabia falar, tá ligado? Eu falava e foda-se. Mas eu penso no que eu falo, tá ligado? Tem essa diferença. Hoje em dia eu já tô pensando mais no que eu falo. Mas eu não tenho língua presa, não. Quando eu tiver que falar, eu falo mesmo. Se eu achar... Se o certo pra mim é esse, eu vou falar o que é o certo. Gostou, gostou. Não gostou também, eu tô um pouco me ferrando, tá ligado?